Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica com vocês hoje para tratar aí do assunto do capítulo 15, né, que seria expressionismo, tá? Antes de iniciar a explicação, vou pedir aqueles três favores, né, de sempre, que o primeiro é deixar um like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, tá, e da explicação. O segundo é se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Isso ajuda a gente a crescer aí no YouTube. E o terceiro é ativar o sininho para ficar por dentro aí de todos os vídeos, né, todos os conteúdos que são postados aqui, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aí a explicação. O que que seria aí, né, já estudamos o que foram as vanguardas, tá? Se você ainda não assistiu, tem vídeo aqui no canal explicando, vou deixar aqui no card de descrição. Já expliquei sobre as vanguardas, expliquei também sobre cubismo, dadaísmo, surrealismo e agora vamos ver aí o expressionismo, tá? O expressionismo, ele também foi, fez parte das vanguardas, tá? Foi uma corrente que nasceu lá na Alemanha no início do século XX, tá bom? E teve o objetivo aí de retratar a realidade humana de maneira subjetiva, tá? O que que seria isso? Os autores, né, os artistas, eles colocavam, né, os sentimentos dele ali naquelas obras, seja na pintura, na poesia, enfim. Era passada ali os sentimentos, né, do autor para a obra, tudo bem? E o ano que surgiu foi em 1905, tá? Como eu já falei lá na Alemanha. Ela se manifestou inicialmente através da pintura, mas depois ela passou aí, né, para outro, para outras áreas, que foi literatura, escultura, enfim, foi indo, beleza? E esse movimento, galera, foi o primeiro movimento que focou, né, no aspecto subjetivo, porque todos os outros, meio que, vamos dizer assim, não estavam nem aí para os sentimentos, né? Mas esse foi o único, tá, que valorizou a expressão emocional do ser humano, tudo bem? Podemos destacar aí três artistas, o Murs, né, o Van Gogh, que é muito conhecido, e o Paul Gaudin, tudo bem? Foram três autores aí, né, autores não, três artistas muito importantes aí para o expressionismo. E o expressionismo, galera, ele interpreta, né, a realidade a partir dos sentimentos de angústia, tá? E crises interiores dos artistas, ou seja, eles não vão expressar sentimentos de amor, geralmente vocês vão ver as obras, eu botei até uns exemplos para vocês, são sentimentos de angústia, tristeza, só coisa ruim, sabe? Só coisa ruim. Esse autor, esse artista aqui, o Murs, ele foi considerado aí, né, o precursor aí do expressionismo, tá? Porque ele influenciou essa corrente aí com obras impactantes e cheias aí de carga emocional. Vou botar um exemplo para vocês aí. Ainda não foi, tá? Mas eu vou mostrar nos próximos slides. Vamos falar um pouquinho do expressionismo no Brasil. No Brasil, quem teve aí, né, um destaque foi o Portinari, tá? Ele se destacou aí nesse estilo expressionista. Ele representou intensamente em suas obras as mazelas do povo nordestino, tá? Tem até uma pintura dele, né, um quadro, né, uma pintura, uma tela, que é bem conhecida, né, nos livros de literatura, de língua portuguesa, aparece bastante. Você já deve ter visto também na internet. Vou mostrar também para vocês. E como sempre, né, a Anitta Mafalde sempre aparece em todas, em todas as correntes da vanguarda. Ela participou um pouquinho de cada um, tá? Ela também foi bastante influenciada aí por essa corrente. Outros nomes que a gente pode destacar aí também é o Osvaldo, tá? O Segal e, posteriormente, Flávio de Carvalho e Iberê Camargo, tudo bem? Na literatura, nós temos traços expressionistas aí no movimento modernista. O movimento modernista, né, galera, teve aí vários, vários traços, né? Várias correntes aí da vanguarda participou aí, né, direto e indiretamente do modernismo. Então, nós temos aí um exemplo do romance Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, por exemplo, foi um poema, né, um romance aí bem expressionista, tá bom? E também, também, algumas pessoas, né, alguns estudiosos, identificam na obra do dramaturgo Nelson Rodrigues, esses traços expressionistas também, tudo bem? E as características? O expressionismo, ele tem a visão subjetiva, tá, do mundo. Tem tendências à representação de espaços psicológicos, tem preferência pelo trágico e pelo sombrio, tá? Ele denuncia de uma sociedade, ele faz uma denúncia, né, de uma sociedade que estaria, como vamos dizer assim, doente, tá? Ele também aí tem a deformação das imagens, tá? Com reflexo da expressão dos sentimentos e das emoções do autor, como eu já tinha falado anteriormente. As cores, geralmente, são intensas, né, a maioria das obras, vocês vão ver que as cores são intensas e vibrantes, tudo bem? E tem, também, um uso de traçados espessos e bem marcados nas obras. A preocupação com as sensações de sensações de luz e cor, e também tem crítica aos aspectos negativos da modernização, tá? Ele não, não apenas exalta ali, né, a... Esse novo formato de literatura, de arte, né, eles não, apenas não exaltam as coisas boas, eles também falam das coisas ruins, beleza? Então, botei aí, exemplo pra vocês, né, da... De uma obra do Murch, como eu falei, que é O Grito. Reparem que é tudo bem distorcido. Repara na expressão, olha aqui, até botei uma imagem que tem... Foca mais aqui no rosto, né, do... Do personagem aí da tela. Repara na cara dele, olha só. Totalmente desnorteado, como se a gente tivesse assustado, sei lá, com medo, né? Repara as cores, cores bem vivas, vibrantes, que chamam a atenção. Aqui nós temos, também, esse distorcido aqui, que a gente não sabe o que é isso, é um lago, se é uma montanha, a gente não sabe o que é, né? Mas, são os traços aí do expressionismo. Botei uma obra aqui, também, do Van Gogh, tá? Pra você... Ele tem uma obra bem famosa, né, que é um vaso com girassóis. Os girassóis também estão bem caídos, bem... Não estão aqueles girassóis bonitos, né? Como se estivessem vivos, é como se estivessem morrendo e tudo mais. E coloquei esse aqui, que eu achei interessante. Porque ele fala muito bem uma das características, né, do expressionismo. Que é a angústia aí, a tristeza, o lado sombrio ali do autor, tá? Do artista. Esse senhor, ele tá com uma expressão de que tá feliz? Ele não tá feliz. Tá aparecendo aqui, como se ele estivesse chorando, ou algo do tipo, né? Bem chateado. Então, as obras expressionistas, vocês vão ver muito isso. Outra obra aqui, que eu botei do Mosh, também, tá? Reparem que aqui, o nome da pintura é A Mãe Morta e a Criança. Temos, novamente, as cores vibrantes, os traços bem marcados, né? E, reparem que aqui, aparentemente, as pessoas estão chorando no fundo, né? Aparentemente triste, é o que demonstra a pessoa morta aqui, né? Que é a mãe da menininha e a menininha aqui com uma cara de espanto, tá? Ela também não está feliz nessa obra. Então, as obras do expressionismo são assim, coloela. E a do Portinari, como eu tinha comentado, é uma obra bem conhecida, chamada aí de Retirante, que faz uma referência aí, né? O povo do Nordeste. Reparem que tem muita miséria. Essa aqui não tem umas cores vibrantes, né? Mas, repara que tem a miséria do Nordeste. Tem a expressão de infelicidade, né? De tristeza aí no rosto dos personagens aqui, tá? Ninguém aqui está feliz, você vê. Não tem nada de, vamos dizer assim, de bom, né? Na tela. Beleza? Galera, é isso. Chegamos ao final da explicação. Espero que vocês tenham aí gostado, tenham entendido, tá? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.